Bem-vindo, Alan. Bem-vindo, Tatiane. Prazer tê-los aqui. Obrigada. Obrigado por terem aceito os nossos convites para estarem aqui conosco. Tem uma pessoa que entrou e deve ter acontecido algum problema, mas já se juntará a nós aqui nessa discussão. É um prazer tê-los aqui à tarde, certo, Ju? Gente, muito. Estou super ansiosa. Comecem a falar. Comecem a falar, não. Você tem que dar corda, Su. Então, para a gente começar a nossa jornada, eu queria convidar o Alan e a Tatiane a se apresentarem, falarem um pouquinho de si, falarem um pouquinho de onde estão nesse momento. E aí, ao longo da tarde, no final da tarde, a gente vai batendo um papo. Pessoal, perguntas à vontade no chat, beleza? Ande aí, Tatiana. Tatiane, perdão. Tati. Tati, melhor. Mais fácil. Beleza. Ok, então. Eu sou a Tati. Eu estou morando na Holanda. Já faz dois anos agora. Eu sou desenvolvedora front-end. Trabalho numa empresa aqui chamada Coolblue. É um e-commerce. Antes disso, então, no Brasil, eu participo do TDC ali desde 2015. Não é a minha primeira participação. Tenho um carinho muito grande pelo evento, por todo mundo, pela Yara, pelo Bruno. Já participei da coordenação de várias trilhas, TDC for Women, front-end, mobile, coordenação de área de diversidade. Já passei com bastante trilha. Um carinho muito grande mesmo pelo TDC. Uma história grande aí. Então, faz dois anos que resolvi mudar um pouquinho. Eu mudei para cá com o meu marido. Nós dois a gente está trabalhando aqui. Ele também é da área. Ele também tem uma história aí com o TDC um pouco antes de mim, desde 2011. Ele foi coordenador de teste por um bom tempo. E é isso. Dentro do front-end, então, a minha especialidade é relacionada a visual e web accessibility. Acessibilidade na web. Trabalho muito com isso hoje em dia. Eu trabalho numa empresa que tem um foco, um foco extremo na experiência do usuário aqui no Andam. E, bom, estou aqui para responder todas as dúvidas de vocês sobre morar fora, sobre carreira no exterior, dúvidas. Pessoal, me manda muita pergunta no LinkedIn. Depois eu compartilho minhas redes. Fiquem à vontade. Se vocês tiverem dúvidas também sobre isso, só mandar. Não tem problema nenhum. E vou deixar para ti, então, Alan, se apresentar aí. Beleza. Obrigado, Tati. Pô, legal, cara. A Holanda é um país maravilhoso. Bem, meu nome é Alan Torres. Eu atualmente estou falando com vocês aqui da Espanha. Eu faço parte da Adidas. Eu sou sênior agile coach atualmente na Adidas. E a partir... Saí de férias hoje, graças a Deus. A partir do momento que eu voltar, vou estar atuando, vou estar assumindo toda a parte de portfólio digital. Sou o novo diretor de digital portfólio da Adidas. Foi ralado, viu? Mas faz três anos que eu moro na Europa. Morei em Portugal primeiro. E depois vim para a Espanha. Basicamente me mudei com todo mundo. Dois filhos, esposa. E trabalhando sempre com agilidade. Antes disso, no Brasil, fui funcionário público, fui consultor de empresas internacionais. Fui basicamente gerente de projeto, agile coach. Fiz, digamos assim, desde 2008 trabalhando com agilidade. E minha carreira é meio que bifurcada sempre. Então, assim, eu sempre trabalhei muito com agilidade e com projetos de data science, projetos de análise de dados e tal. Então, assim, eu tenho essa pegada muito de agile, de coaching, de gestão de projeto. E também uma pegada muito forte de data analysis, data driven. E basicamente é o que eu respiro, é o que eu vivo. Mas mudar não é fácil, né? Foi duro. Foi difícil no início. Eu já morei muito tempo fora. Assim, quando eu era criança, eu fui... Basicamente eu voltei... Eu nasci no Brasil, mas eu me mudei quando eu tinha mais ou menos uns sete anos. E fiquei viajando, porque eu fui criado pela minha avó, que era diplomata. Então, assim, voltei para o Brasil mais ou menos com uns 17, mais ou menos 16,5. E daí foi mais ou menos assim que começou a minha paixão por morar fora. Show de bola! Valeu, meu velho! E estamos aí, estamos aí aliciando pessoas. Viu, Ju? Fica a dica. Viu, né? Gente, eu já estou pegando aqui a rede. Vocês não estão entendendo. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Você já sentiu essa história, já, né? Só para te dar um exemplo, eu estou com sete vagas abertas na Alemanha e está difícil de arrumar a gente, rapaz. Ô, 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 ô... Já? Aquela... Como é que é portfólio da Ecto? Como é que é o negócio? Director of Digital Portfolio. Pô, bicho, esse eu não consigo nem reproduzir. Galera, quem tiver capacidade, tiver interesse em trabalhar... Sei nem o que eu vou fazer. E for bom de serviço, tem que ser bom de serviço, porque o Aro tem essa carinha boazinha assim, mas ele é exigente. Manda o currículo para mim aqui que eu repasso para ele, beleza? A menos que ele queira liberar o endereço dele aqui para todo mundo, aí é problema dele, né? Não, mas não. A oportunidade está aí. Mas aí, olha só, a Tati... Tati, você falou que pode chamar de Tati, agora já era. Pode chamar de Tati. A Tati contou que ela está na Holanda. Outro dia a gente estava conversando e ela tirando foto lá de Amsterdã, cara de pau. Minha esposa tem vontade de conhecer aí, inclusive. E, pô, tem dois anos que está aí. E o Alon já rodou para Portugal e Espanha. E aí, talvez, antes de fazer a pergunta fatídica, né, Ju? Como que foi para vocês a trajetória profissional até chegarem onde estão? Era um objetivo ou foi meio acaso? Amei essa pergunta, gente. Essa foi de agora, gente. Eu vou contar para vocês. Para começar, para começar. Zero planejamento, a parada aqui. O negócio aqui é... Vai e vai, entendeu? Me fez refletir muito. Não era intenção. Volta para a pergunta, Tati. O ano era 2011. Pois é. Não, sendo bem sincera, assim, morar fora é uma coisa que eu e meu marido, a gente sempre quis. Desde que a gente se conheceu, o tempo que a gente ainda estava namorando, antes de se casar. Foi uma coisa que a gente sempre conversou sobre. Então, a gente sempre focou muito no inglês, porque, razões óbvias, né? A gente focava muito no inglês, focava muito em participar de eventos. A gente participou de eventos fora no Brasil também, antes de se mudar. A gente falava com muita gente que morava fora, porque a gente queria ter uma noção de quais países combinavam melhor com a gente. Falando não só na questão de idioma, mas também na questão de cultura, clima. Tudo que vai te influenciar para você ter uma vida feliz, né? No fim, faz sentido pesquisar e ver o que vai fechar melhor para você. E, no final, surgiu a oportunidade na Holanda, a gente veio. No fim das contas, foi isso. Oportunidade e agarrar. Foi num espaço muito curto de tempo. A gente só se olhou lá, então vamos. E até então... Nossa, Tati. Mas já era um desejo, então, né, Tati? Já era um... Já, já, já. Fala, Juan. Isso daí que você falou, Tati, achei sensacional, porque é uma coisa realmente que eu estava comentando aqui com o Ryan antes de vocês entrarem, né? Que foi até que eu comentei que, por exemplo, nos Estados Unidos eu não iria pela questão da saúde, né? Que aí é mais a parte ali da Europa e tal. Então, isso daí é uma coisa que realmente, assim, eu pesquiso, me questiono, a parte do clima, a parte da saúde. Porque simplesmente não é você só chegar lá, sabe? Tem certos ambientes, por exemplo, que você vai... Às vezes você acaba, sei lá... Atualmente eu viajei ali para a Colômbia. Ali é uma altitude de 3 mil, gente. Eu passava muito mal. E aí, depois eu cheguei, eu fui ali para a Cartagena, que era nível do mar, que era quentinha, eu estava maravilhosa. Então, é muito questão, assim, de a gente também observar a parte de saúde. Por exemplo, às vezes eu tenho alguém na família que tem, né, parte de doença crônica, alguma coisa assim. Como que vai ser o tratamento? Nos Estados Unidos, você não consegue, né, gente? Ou você consegue, assim, muito caro. Essa parte que você falou de clima, então, eu achei muito interessante. Planejamento e pesquisa é fundamental. Eu já vi... Eu estou morando aqui há só dois anos, há muito pouco tempo, e eu já vi muita gente voltando por estar infeliz. Milhões de motivos. Nossa! Não gostou do clima, ou saudade da família, enfim, muitas coisas que acabam influenciando e fazem a pessoa se arrepender. Maravilha! Por isso, é importante. Planejamento e pesquisa. Então, no seu caso, era um desejo que se somou a uma oportunidade que veio junto com uma pesquisa barra decisão de mudança, né? Exatamente. E tivemos surpresas? Tipo, achei que ia ser de um jeito e não foi? Nenhuma surpresa desagradável. Nossa, ela pesquisou muito, gente! Ela pesquisou muito! A gente pesquisou sobre as coisas... Todas as coisas ruins, a gente estava super ciente. Tipo, a Holanda é um país que é frio, chove, faz vento. E durante o inverno... A Curitiba, então? Posso ir para a Curitiba? E durante o inverno não tem pouca luz solar. Não, é real. Eu não vou mentir. Eu não posso mentir. Chove demais nesse lugar. Mas o Rolandense é só até que... Pula a terra da garoa. Pessoal, a gente está com o Juan aí que tentou entrar, caiu, voltou. Seja bem-vindo, Juan. Obrigado aí pela sua participação e sua presença, meu Deus. É sempre um prazer estar contigo aqui. Está nos ouvindo bem? Estou vendo. Estou vendo. Eu mudei de computador porque o outro demorou a carregar o browser e falou, vou trocar de computador. Sai e liguei no trabalho. Isso aqui eu chamo de contingência. O resto é bobagem, cara. Valeu demais por estar aqui. A gente estava falando aqui da questão de... A galera se apresentou e aí queria te pedir para se apresentar também e já emendando com a vibe atual aí que é saber como você foi parar onde você está. Eu já sei, mas não vou contar não. Vou deixar que você conte. Cara, eu trabalho hoje na Ubisoft, mas eu não vim trabalhando pela Ubisoft aqui no Canadá, que é uma empresa de jogos de videogame. Eu estou passando até para uma transição de carreira agora, mas depois eu falo sobre isso. Eu estava no Brasil, trabalhei em empresas como Cielo, GetNet, IBM, e dei aula em algumas faculdades também e aí eu queria vir para o Canadá ou os Estados Unidos de qualquer forma, sabe? E aí eu sou muito... Eu já tinha morado nos Estados Unidos duas vezes. Falei, cara, quero morar na América do Norte. E daí, os Estados Unidos com o Trump e mais algumas pessoas era um pouco mais difícil, precisava... Cara, ia ralar muito, 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 muito. Eu falei, cara, eu vou lá conhecer o Canadá. Então, em 2016, eu fui em viagem exploratória, gostei. Aí entra a questão de saúde da Juliana, que o Canadá tem saúde gratuita e muito boa. Olha, é bom saber, eu não sabia. O Ju está vendo? Não é churro, pô. Hoje eu costumo falar que o Canadá é os Estados Unidos melhorados e com neve, gelado. E aí eu falei, cara, eu vou para lá. Só que ficava naquela, inglês, 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 eu sempre quis ir para o lado francês. Aí eu comecei a aprender francês, com um mês eu estava fazendo aula de francês, eu fui fazer entrevista, fui aprovado em quatro empresas, escolhi uma, que foi a Aztec, Canadá, que é uma consultoria francesa. E aí durante o período do visto, eu estudei francês e vim para cá, já comecei a trabalhar em francês, em dois bancos, que era consultoria. Aí depois de passar por esses dois bancos, a Ubisoft me chamou para fazer essa transição de carreira, que era da área de microserviços, e agora eu estou entrando na área de bi-data. É isso aí. Gente, está todo mundo aqui de parafim. Falei, no seu caso, foi planejamento, foi oportunidade? Então, cara, vou te ser bem sincero, eu sempre soube que eu ia acabar indo embora do Brasil uma hora, um dia, em algum momento. Em 2008, em 2007, mais ou menos, eu tenho essa carinha bonita, mas eu sou velho, tá, gente? Então, assim, em 2008, eu recebi uma proposta maravilhosa para ir para o Canadá. E, pô, tinha acabado, minha filha estava acabando de nascer, minha filha nascer, eu ia para o Canadá duas semanas depois. E estava tudo certo, vendi carro, vendi tudo, já tinha entregado o apartamento, e minha mulher falou, eu não vou. Eu não vou porque é muito frio, não sei falar inglês, estou com um bebê de duas semanas, não vou. Aí, aquela coisa, assim, de pai, bateu muito forte e a gente desistiu. E a Microsoft quis arrancar meu fígado por tudo que eles pagaram, né, por, de visto, de passagem, de tudo, então, foi bem complicado. E aí, eu falei, não, beleza, vamos deixar a nossa filha crescer um pouco e a gente vai. Não é porque para estabilizar é legal que a gente tenha uma certa idadezinha, né? E aí, o engraçado foi que eu esqueci um pouco essa ideia, comecei a trabalhar com consultoria, dando muita consultoria para umas empresas externas para fora do Brasil, e aí, em determinado momento, cara, o que aconteceu? Como você sabe, eu era de Brasília e, bom, minha, aí eu tive, acabei tendo outro filho, né? Aí, aconteceu que a minha esposa acabou sofrendo quase um assalto, né, no, no, no trânsito, assim, meteram arro e tal, e com minha filha dentro do carro, aquela coisa assim, sabe, pesada, e na mesma semana tentaram me sequestrar, eu falei, cara, na mesma semana, né? E aí, eu falei assim, não, velho, tá, tá muito pesado o clima, e aí, eu fui e falei assim, eu tenho família nos Estados Unidos, eu falei, ah, vamos passar um meizinho lá pra relaxar, pra, né, botar a cabeça no lugar e pensar no que a gente vai fazer. Cara, a gente foi, voltamos, falando assim, ah, vamos ver, vamos pra algum lugar. E Europa, por mais que Canadá seja legal, Estados Unidos seja maravilhoso, vamos ver. Cara, Estados Unidos é muito legal, velho, eu tive proposta de ir pela Adidas agora, acabou que não foi por questão de cidadania, porque depois eu vou contar um segredo pra vocês, vocês não vão acreditar aqui na Espanha. Então, assim, a gente voltou com a ideia de vamos mudar, né? E, cara, eu comecei a mandar currículo, em um mês, praticamente, a gente já tava fazendo as malas pra ir pra Portugal. Tinha conseguido um emprego numa empresa lá, né? E a gente falou assim, vamos embora, vendemos carros, vendemos os carros, vendemos tudo, minha casa, eu acabei de vender minha casa, então, assim, basicamente foi assim, em menos de um mês, a gente já tava fora do Brasil, passando frio em Portugal, a gente chegou bem no pico do inverno em Portugal. Tudo bem que o Juan vai rir da minha cara, falando de inverno em Portugal, em comparação ao Canadá, mas, né, devido às proporções, tava bem frio, tava... O problema é que no Canadá... Você saiu com o calor de Brasília, querido, não tem jeito de rir, não, você saiu do sertão que é Brasília, pra ir pra qualquer lugar... O problema é esse, o problema é que é mais fácil, é passar frio em Portugal, do que no Canadá, porque o Canadá é todo preparado pra ter frio. Aqui em Portugal, nenhuma casa é preparada, praticamente. Então, assim, foi bem complicado. Aí, Ju, outra dica, viu? É, e eu acho que ele falou de negócio da Espanha, eu acho que eu sei qual que é a dica do Alan, eu vou deixar ele falar, mas eu acho que eu sei, porque eu também tô pesquisando esse negócio da cidadania. a dica da Espanha é o seguinte, dois anos você trabalhando na Espanha, você tem o direito de pedir cidadania. Sim. cara... Justamente esse negócio que eu vi, esses dois aí, eu tava justamente vendo, eu tava pesquisando os países tais, eu tenho descendência ali da Itália e de Portugal. Só que o processo de cidadania, às vezes, é meio complexo, não é totalmente certeza que dá pra conseguir. Então, é bom sempre um país que você tenha mais a possibilidade. Aí eu tava vendo justamente isso daí, aí eu descobri que Portugal era cinco anos, aí eu descobri que a Espanha era dois, aí eu fiquei tipo, foi justamente o mesmo caso. Mas, nesse cenário, o Alan comentou assim, eu sempre entendi que um momento eu ia sair, até que eu já tenho uma experiência. A Tati já vem de um planejamento, o Juan já vem de um desejo. E aí a Daniele fez uma pergunta, pergunta que não quer calar, apesar de que tem uma pessoa que tá na Holanda, nós estamos falando, então, teoricamente de holandês, nós temos uma pessoa na Espanha, que teoricamente é espanhol, apesar de trabalhar numa empresa alemã, então, Dali e Micelânia, e nós estamos falando do Juan no Canadá, que tava cansado de inglês e foi pro francês. Mas a pergunta padrão, quando se fala morar fora ou trabalhar fora, e o inglês nessa história? E aí a Daniele pergunta, antes de ir pra outro país, como Holanda, além do inglês, vocês estudam o idioma do país de destino? E aí eu queria aproveitar pra cada um compartilhar um pouco desse cenário de línguas, falando também do inglês. Daqui ela já tá na pergunta da linguagem da segunda, mas e o inglês na vida de vocês aí nesse cenário de planejamento? Bem, então, eu vou falar por mim, né? Eu vim pra Espanha porque eu falo espanhol desde pequeno, basicamente fui alfabetizado em espanhol, antes de ser alfabetizado em português. Mas, a Adidas a gente só fala em inglês. Então, assim, como é uma empresa que tem mais de 30 nacionalidades trabalhando todo dia com você, você só fala em inglês. Não tem como ser em alemão, até porque, Deus me livre, né? Então, assim, Deus me livre. Então, dentro da Adidas, o idioma oficial é inglês. Agora, pra você ser bem aceito na sociedade, onde você vive, pra você se incluir, pra você ter amizades, você vai ter que falar o idioma local. Então, pela similaridade pra nós, por exemplo, a minha filha tem 13 anos. Cara, chegou aqui, em um ano, ela tá falando espanhol melhor que eu, velho. Então, assim, né? E o meu de quatro já tá trocando várias palavras. Ele fala assim, é... Pai, quero cambiar de roupa. Pai, preciso fazer quiz. Então, assim, ele já tá naquela, assim, do tipo, já tá trocando. Ele já tá fazendo switch automático. quero cambiar de roupa. E no seu caso aí, Tati? Mesma coisa que o Alan falou. Sem tirar nem botar. Tudo é inglês aqui. Resumindo, eu digo, em empresa, na minha empresa, tudo é inglês. A maioria das empresas também. Toda a comunicação é inglês. A Holanda é um país que contrata muito expat. Muitas pessoas de fora. Então, a língua sempre dentro das empresas vai ser inglês. Mas tu quer conhecer a cultura, tu quer fazer amigos locais, tu quer ir no supermercado e entender o rótulo dos alimentos. Sim, é preciso ter um pouquinho de conhecimento do idioma aqui. É, eu já comprei azeitona doce no mercado, achando que era azeitona normal, porque eu não sabia como era doce em holandês. Azeitona doce? Sim, acredito que se quiser, eles comem isso aqui. É horrível. Não comprem. Não comprem aonde? Tati? Não, não comprem. você falou isso. Você falou isso. Deixa eu te falar, eu tenho um amigo meu, se ele estivesse aqui, a gente ia rir pra caramba. Ele foi pra Polônia falando inglês e a família dele não fala polonês, né, cara? E na Polônia, normalmente, a galera não fala inglês. E assim, ele falou, cara, a gente ia no mercado, comprava as paradas, chegava em casa, a gente ria, porque, tipo, a gente achava que era uma parada e a outra. Você vai no restaurante, pede uma coisa e vem outra. O que que é isso? Saca? Você acha que a frango vem tipo carne de porco? Saca? É loucura. É complicado. Sim, gente, eu já passei uns perrengues assim. Uma vez, eu quase comprei ketchup achando que era molho de tomate. Porque, tipo assim, era igualzinho, sabe, no mercado. Vocês sabem qual que eu tô falando. Vem naquela embalagem que parece ali da pomarola. Aí, graças a Deus, que eu fui olhar duas vezes, gente. Eu ia comprar o puta de um ketchup. O que que ia fazer com aquilo? Então, assim, eu entendo total isso aí, gente. É complicado. Mas a Holanda tem uma vantagem falando inglês na hora. Porque aqui, todo mundo fala inglês. Até os mendigos na rua, se eles forem te pedir dinheiro e tu falar, não falam, ou dutch, eles já vão chavear o inglês na hora. Aqui, todo mundo fala inglês fluente. Então, quando tu quer aprender o idioma local, o holandês, é um pouquinho difícil. Porque eles veem que tu não sabe falar o idioma direito, eles já vão te chavear com o inglês na hora. Eles não vão te dar a chance de tentar falar o idioma deles. Essa é uma vantagem aqui se tu não quer aprender o idioma deles. Porque tu não passa tanto tempo. E outra coisa, cardápio de restaurante. Sempre tem cardápio em inglês. Então, tem gente que mora aqui há 10 anos e não aprende o idioma porque não precisa, no fim das contas. Aí vai da pessoa. Hermann. Hermann, tu lembra no dia que eu te mandei... Desculpa. Tu lembra no dia que eu te mandei aquela foto que eu tava em Amsterdã? Eu tenho um print, se vocês quiserem, deu falando pra minha esposa. Os mendigos aqui falam inglês. Porque um cara veio me pedir dinheiro e eu falei, não speak Dutch. Aí o cara começou a falar inglês comigo, me pedindo dinheiro. não teve desculpa, tá vendo? Não teve. Não teve desculpa. Juro. Juro pra você. E aí, Roan, você falou um pouquinho da questão do francês, mas se eu entendi direito, no seu caso, era meio do tipo, cara, eu quero fazer isso, você não foi forçado a isso, é isso mesmo? É, eu nunca, eu fui vindo na família bem humilde, né? Então, eu nunca tive dinheiro pra fazer aula de inglês. Eu aprendi na oportunidade de uma ONG que eu acabei sendo convidado a ir pros Estados Unidos por uma ONG, né? E aí, eu não tinha dinheiro pra pagar a escola e eu pedi ao pessoal durante os três meses que eu fui nos Estados Unidos pra me corrigir, né? Então, eu voltei falando em inglês mais ou menos, né? A gente diz a famosa frase The dogs in aque-in-aque my pernation, né? E aí, eu quis aprender francês porque pra você ficar no Quebec é obrigado a falar francês primeiro, né? Pra eu pegar o TR aqui pela província. Mas, antes de tudo, a galera que tem uma rixa com o inglês e francês. Então, muitos dos quebequais não falam inglês. Apesar de você estar no Canadá, não falam. Cara, eu tenho uma briga aqui. Eu comprei um apartamento aqui, que é esse que eu tô morando. A moça que administra meu apartamento, a empresa, né? Ela é quebecoar. E eu escrevo o e-mail em inglês pra ela porque eu sei falar francês e sei escutar, mas pra escrever, às vezes é mais difícil. Eu não pronunciei todas as palavras. Aí, pra ser mais rápido, eu escrevo em inglês. Ela me responde em francês. Ela fala inglês, mas ela me responde em francês. Tipo assim, é rixa mesmo. A galera não gosta. Então, é importante você falar o francês aqui porque minha empresa mesmo é bilingue. Eu não sei se muitos sabem, mas a Ubisoft é uma empresa francesa. então eles têm eles têm a parte que todos os e-mails são em inglês e francês. Em inglês e francês. Nunca se vai ver. Então, meu chefe mesmo, eu converso com ele em francês. Com meus amigos do trabalho ou do dia a dia, é em inglês. A dele a gente faz em inglês. Quando tem um cara específico que não fala francês no meu time, quando ele tá de férias, nossa daily é em francês. Quando ele tá trabalhando com a gente, nossa daily é em inglês. Então, tem isso também, entendeu? Então, é muito engraçado que esse dia meu filho fez aniversário e chamou os amiguinhos da escola, até o Alan falou esse negócio do cambiar, foi muito engraçado. Porque eu tenho um filho também pequenininho e ele chegou com três anos aqui, três, quatro anos. E aí ele começou a trocar as palavras também. Ele falou, ah, cara, o papai, cadê meu mantô? Mantô? Onde tá meu cobertor? Que é cobertor. Entendeu? Aí ele não começa a falar algumas palavras que ele não sabe. Esse dia ele falou como é que é. Ah, é escolher. Ele tem um responsável do dia na escola. E aí, um outro coleguinha pode escolher um amigo pra ser o ajudante do responsável. E a gente fala aqui. Aí ele, nossa, tô todo feliz, papai. Fulano me choazil. Ele portuguesou, que é choazir, que é escolher em francês, e é choazil. Ele pegou e conjugou no português. É muito engraçado. Ele começa a fazer uma troca de vocabulário, que é muito engraçado. E algumas palavras em inglês também. Então, a gente comprou, não sei se aí na Europa tem, você que tem filho, tem um tal de um elf, elf on the shelf, do dia 1º de dezembro até 24, todo dia você tem que fazer uma pegadinha, né? Aí, hoje começou aqui em casa. Aí, em francês é lutã. Então, tem hora que ele fala elf, tem hora que ele fala lutã, ele não fala do Andy, que ele não sabe essa palavra em português. Ele só sabe lutã e elf. Deixa eu dar uma pergunta pra vocês aqui. Aqui a gente tem um calendário. Aqui a gente tem um cario. De advento. Você abre todo dia uma janelinha em dezembro, do 1 ao 24, pra mostrar pras crianças quando é anual. Aí, cada dia, você vai tirando o chocolatinho do calendário. Ai, gente, já adorei. A Ju vai querer ir pra Europa por causa do calendário, já, já vi. Não, pra vocês, língua foi ou é, até, talvez tenha oportunidade na empresa da Tati, também na empresa do Juan, na empresa do Alan, a gente já sabe que tem. Na visão de vocês, língua é barreira ou é uma restrição do tipo, e aí o Juan falou assim, pô, eu falava o inglês mais ou menos. O inglês mais ou menos já viabiliza, o Bruno, hoje mais cedo, compartilhou com a galera aí um site pra ver o nível do inglês. Vocês entendem que é uma restrição barra barreira? Como é que vocês enxergam a questão da linguagem aí na empregabilidade aí no Europa? E no caso do Juan no Canadá, né, óbvio. Começa aí, Tati. Vou falar por experiência própria. Quando eu vim pra cá no inglês, não era o melhor do mundo, não. Era meio o Joel Santana. O Bruno que me escutava muito reclamando. Eu quero. Sim. Acredito que quiser. Mas, sim, eu nunca, eu nunca falei, né, inglês, assim, diariamente pra ter a prática. Então, eu sabia o que eu tinha a estudar e no momento em que a gente foi morar fora, eu comecei a praticar todo dia. Então, foi com a prática que eu acabei pegando mesmo. Eu sabia básico, aquela comunicação básica pra passar na entrevista, mas eu aprendi mesmo no dia a dia. Eu diria que não é uma barreira, mas tu tem que conseguir se virar, pelo menos conseguir se comunicar, explicar o que tu precisa, explicar alguma coisa pros teus colegas, convencer eles de uma ideia que teve. é comunicação básica, mas não precisa ser fluente em nível nativo também. E aí, um desafio também que deve ser, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, eu acho que deve ser também a parte dos termos técnicos, né, porque assim, igual, por exemplo, igual você falou assim, começando a falar assim que você sabe se comunicar, aí beleza, até aí é ok, agora se comunicar no dia a dia com termos técnicos, eu acho que deve ser um desafio maior ainda, né? Depende, porque dentro, pelo menos falando da minha área, desenvolvimento, a gente já está muito acostumado com termos em inglês, especialmente, lei e documentação de linguagem de programação, framework, a maioria é em inglês, então tu acaba se acostumando com os termos técnicos, pelo menos pra mim era assim, não foi um choque tão grande. Ah, entendi. no seu caso, Alan, pegando uma empresa, você foi para o local primeiro, que aí fica mais simples, depois você foi para a Espanha, que é uma língua que você já dominava, mas trabalha numa inglesa que a língua é o inglês, e aí? Eu vou ser bem sensato, assim, quando você chega na Europa, e a Tati pode dar a opinião dela, depois que você sai, parece que você aparece para o mundo, tá? Mano, eu já recebi nesses dois anos aqui na Espanha, três anos, foi tudo na Europa, vaga, ofer de emprego mesmo, Suíça, Andalda, Luxemburgo, Suécia, e por aí vai, eles, é assim, parecem um destoqueando, saca? E é tudo em inglês, tudo em inglês, saca? Agora, eu vou concordar e discordar um pouco com a Tati, tá? Eu acho o seguinte, dependendo do nível hierárquico que você esteja trabalhando, por exemplo, um developer, um developer, muitas vezes, você precisa exigir dele um Wings muito bom, né? Porque ela vai programar, vai ali, né? Focado numa, numa, eu trabalho, por exemplo, eu dou treinamento, eu tenho que fazer, muitas vezes, reunião com C-Level, com outras empresas, com partners, então, acaba que a seleção, para alguns casos, tem um requisito de inglês um pouco mais puxado, então, assim, o meu inglês tem um nível bem alto, eu não sou fluente, porque eu não sou nativo, né? Mas, quer dizer, eu posso me considerar fluente, mas não o que eles chamam de native, né? Aquele inglês perfeito, magnânimo, bem shakespeariano, que o cara consegue com uma profundidade absurda em qualquer palavra, eu não vou fazer isso, mas eu consigo me comunicar, dar treinamento, fazer isso com qualquer pessoa, então, eu acho que depende muito de como você vai para essas empresas, mas, cara, eu vejo o inglês hoje, por exemplo, eu já chamei amigo meu, que eu sei que o cara é muito bom de trabalho, muito bom de trabalho mesmo, e o cara não foi contratado porque o inglês não era muito bom, assim, não é por questão do que o cara não falou tecnicamente, mas, numa situação tão organizada como, por exemplo, a empresa que eu trabalho com a Didas, você vai em uma reunião, tem o inglês que fala o inglês, bem complicado, do outro lado, tem o russo falando inglês, tem o francês falando inglês, e tem um cara, o espanhol, também fala inglês, e são três assentos, e bota o indiano, mistura tudo, e aí, tem cinco pessoas falando com sotaque extremamente diferente, cara, se você tiver um nível de inglês muito bom, não vai entender, você vai dali sem entender nada da reunião, e boiando, então, assim, é o que eu falei para os meus amigos, cara, para o que você está estudando, foca 150% em inglês, que é bom, a gente já é, senão a empresa não te chamar para a entrevista, sacou? Se comunicar é o mais importante, porque depois de um certo tempo, na pirâmide da empresa, acaba que você mais fala e faz, purificamente, porque você vai mais jeito do que realmente fazer, ali, mão na massa, código e tudo mais, então, acaba que o inglês nessas situações, ele é bem necessário. Show, galera, eu estou colocando o meu microfone no mute, porque aqui em Belo Horizonte está um foguetório, porque a galera do Atlético já está louca, achando que vai ganhar o jogo hoje, e ser campeão brasileiro, então, me perdoem pelo microfone mutado aqui, porque está pipocando foguete para tudo quanto é lado, e para deixar claro, eu sou atleticão, então, eu só não estou soltando foguete, porque eu estou aqui com vocês, beleza? Estou saindo da live, tchau. Não faça isso, não faça isso, errado nunca. Eu sou flamenguista, cara. Isso explica muita coisa. Aqui, galera, valeu pelas contribuições de livro, então, acho que o Paracasa para todo mundo é investir em inglês, né, gente? independentemente de que país esteja, e eu acho que vocês falaram, de certa forma, um ponto importante, a gente precisa de se comunicar, e se você se comunicar, não tem jeito de você seguir em nada. Veio uma pergunta, eu estou deixando, Paulo, não se preocupe, não, porque sua pergunta não foi esquecida, não, estou deixando ela para o finalzinho, tá? Veio uma pergunta do Edson aqui, da questão da idade, né, como que vocês percebem a questão do etarismo aí nas oportunidades de vocês, se tem restrição ou não tem restrição, no caso dele aqui, 47 anos, como é que vocês enxergam, como é que é o ecossistema que vocês vivem hoje em relação à idade? Ótima pergunta, gente. Cara, eu posso responder por aqui, pelo menos eu acho que esse pensamento de idade, que está velho, é a minha maneira de pensar, não sei se os colegas compartilham, mas eu acho que essa maneira de pensar a questão de idade é um pensamento nosso do Brasil, quanto mais velho é pior, né? Mas aqui não, cara, quanto mais velho é melhor. Então, por exemplo, principalmente no Quebec, porque tem um... eu acho que o Juan acho que o Juan travou. Bom, Tati, quer ir falando, Tati? Enquanto ele volta. Então, indo pelo meu lado aqui, né? Eu vejo que, por exemplo, lá em Portugal eu tinha pessoas que estão na média dos 50 e todos, 60, normalmente, e, cara, eram contratados, trabalhavam normalmente na equipe, e de boa, né? Então, assim, eu acho assim, a Europa é muito antiga, né? Então, a galera mais velha. Então, é normal você trabalhar com um cara de 55, 60. Aqui a galera aposenta muito velho, né? Então, eles trabalham até muito tarde. Então, é normal você ver um cara mais velho trabalhando contigo. Tranquilo. É, quem perguntou foi o Edson. Tá vendo, Edson? 47 é novo, meu velho. Isso quer dizer que você pode mandar o currículo pro Alan também. É. Ixi, tá todo mundo caindo. O que que tá rolando, hein? Só tem nós dois? Peraí, só um pouquinho, ó. O Edson pelo visto, o Edson pelo visto nos... A Tati tá voltando. A Marina tá falando ali que eles não tão vendo a gente, não. Então, a Marina. Oi, Tati. Olá, voltei. Eu recarreguei a página e voltou. É, acho que tá acontecendo com todo mundo. O único que ficou aqui por enquanto fui eu, que não caí. Até porque fazendo a piadinha bem infame que é agora, não me xinga não, gente. Quem cai é só cruzeirense, atleticano, não cai não. mas o Alan acabou a cair no Juan que foi o primeiro. Eu não vou perder a piada, não, né? O Alan... É aquela coisa. Dá onda fresh no browser, desliga da tomada, liga de novo que vai funcionar. Solução padrão de TI, né? Tira o cabo preto, né? Boa, Juan voltou. Mandinga, Mandinga do Atlético aí, sei lá. Cara, eu vou falar um negócio, quem cai é só cruzeirense, bicho, atleticano tá aqui firme e forte. É isso que eu tenho pra dizer. O Alan, acho que você, não sei se você tinha terminado de falar quando você caiu, o Juan foi o primeiro a cair. A Tati na sequência, você tava falando... Deixa o Juan falar, vamos deixar o Juan falar quem tava falando. Pior que eu tava igual um retardado falando, um negócio travado. Eu falei, galera, tudo caiu, só eu tô conectado. depois que eu falei, mano, tô estranho isso aqui. Então, cara, eu acho assim, eu acho que eu, minha opinião, não sei se a galera compartilha, mas esse pensamento de idade, eu acho que é mais o nosso mentalidade do Brasil, que é culturalmente falando que quando vai chegando pro próximo aposentar, a pessoa já não serve pra porra nenhuma. Mas eu acho que aqui não, porque aqui, muitos lugares no exterior, principalmente, tem uma falta de mão de obra, né? Então, a trilha da cultura também que é um pouco diferente, o que acontece? Cara, as vagas em muitos lugares, principalmente TI, eu costumo dizer que elas estão crescendo em progressão geométrica, né? Estão, cara, dobrando de tamanho as vagas. E a galera se capacitando, se formando, vamos dizer assim, né? Em progressão aritmética, então tá muito discrepante, né? A questão. Então, cara, eu acho que esse negócio de idade, esqueça, cara. Eu sou a favor de você, cara, você tem vontade? Como disse o Baiano, eu morei na Bahia um tempo, corra atrás de sua porra, meu irmão, entendeu? Vá atrás de sua porra, corra atrás de sua porra que você consegue resolver seu, resolver seus sonhos, entendeu? E atrás de seus sonhos. Então, eu acho que é isso, cara, acho que idade não conta, não. Tá mudo. Eu tô aqui te ouvindo. Tem vaga, tem vaga, então, na Espanha, já vi, tem vaga no Canadá também. Se vira pra falar inglês ou não. As minhas são na Alemanha. Como é que é? As vagas que eu tenho são na Alemanha, na Espanha tá, 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 tá meio... Tem vaga na Alemanha, mas já viu que na Europa é legal. E aí, Tati, na Holanda, como é que é? Em questão de idade, tu disse também? Isso. Ah, beleza. Compartilho do mesmo pensamento do Juan também. E eu vejo que é muito visão de brasileiro isso daí mesmo. Porque aqui eu vejo que as pessoas se respeitam muito mais. E outra, eu vejo que aqui tem, como se diz, o salário é diferente aqui dependendo da tua idade. Então, desde ali, se não me engano, de 14 a 16 anos é um salário. Depois, 16 a 18 anos é outro salário, 18 a 20 é outro salário. As faixas de salário mínimo são dependendo da idade. Então, já começa desde aí. Tem limite? Tipo, a partir de tal idade aí, acabou? Não. Não sei. Não sou especialista, mas o que eu sei é que o salário mínimo é dependendo da idade aqui. E começa desde cedinho ali, 14 anos já. É legal isso. E as empresas também são assim. Tipo, dependendo da tua idade é uma faixa salarial. Então, acho massa isso. E isso, de certa forma, tem muito a ver com a diversidade das empresas também, né? Porque formas de pensar diferentes, eu acho que agrega demais se tem esse contraponto da galera que está mais experiente para a galera que está começando, porque as cabeças são diferentes. É isso mesmo. Maravilha. Pergunta do Paulo aqui, pessoal. O que mantém vocês aí no exterior? Qual a motivação para superar clima, distância da família, amigos? Substituam clima, distância da família, amigos por algo que faça mais sentido para vocês, caso isso aqui não faça? O que os motiva? Esse assunto aí rende, hein? É uma mesma pergunta, gente, sério. Não, mas essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa mesmo. E aí, Tati, você tinha falado no início isso, né? E eu também estava falando aqui um pouquinho antes da gente iniciar o Pra Valer que a minha não ida ou o meu não desejo de ir hoje tem muito a ver com isso, né? Não querer abrir mão de determinadas coisas. E aí, me diga aí o que você enxerga dessa motivação para continuar aí? Sim, eu acho que cada pessoa tem motivações diferentes, né? Pelo menos para a gente aqui, para mim, para o meu marido, uma coisa que motivou muito a gente foi a qualidade de vida. E segurança também. Lá em Porto Alegre as coisas estavam bem difíceis em questão de segurança. Estava bem perigoso mesmo para sair até de dia na rua. Então, aqui eu posso sair 11 horas da noite, pegar o trem sozinha, sair com as minhas amigas e voltar de a pé na rua de noite no beco escuro e não acontece nada. É super seguro. Eu pego o celular na rua, na minha mão, o tempo todo. Faz dois anos que eu não volto para o Brasil por causa do corona. Eu quero ver como é que vai ser quando eu voltar para o Brasil. Se eu vou dar bobeira e ser assaltada. Porque eu esqueci completamente de como me cuidar na rua agora. Mas também, não só a segurança, mas a qualidade de vida aqui é muito boa. Nós dois trabalhamos com desenvolvimento, eu e meu marido. E no Brasil, a gente já tinha uma qualidade de vida boa. Mas, acredite, se quiser chegar ao final do mês, a gente estava sempre no zero a zero. A gente não conseguia guardar dinheiro. Mesmo os dois trabalhando com desenvolvimento, com bom emprego. E aqui, nossa, nossa vida mudou totalmente. Em um ano, a gente conseguiu comprar nossa casa aqui. Uma coisa que no Brasil, a gente estava há muito tempo tentando e não conseguia. Então, é qualidade de vida para a gente, com certeza. Segurança, qualidade de vida. Para a gente que no futuro pensa em ter filho, aqui é muito bom. Educação, é maravilhosa. Educação pública, de qualidade. Então, são coisas que para a gente fazem sentido, vale a pena. E a oportunidade de viajar também. Conhecer outros países, estar pertinho, pegar um trem. Uma hora aqui, a gente já está na Alemanha ou está na Bélgica. Duas horas e meia, a gente consegue ir para a França. Então, está super pertinho para viajar, para curtir, para ter qualidade de vida. Isso é o que motiva a gente. Agora, saudade da família, não tem o que fazer. Saudade da família, o que dá para fazer é avião, não é, Tati? Sim. Aqui é o brinco, a gente pega um trem e vai para Osasco, gente. Aí a gente pega um trem, a gente consegue ir para a França, e vai para a França. Bateu um momento de tristeza agora, a gente sentiu. Não, essa foi a maior motivação. Ela fala até brilha, especificamente. A gente só não conseguiu aproveitar muito ainda por causa do corona, né? Todos esses dois anos que a gente morou aqui foi meio que no lockdown, né? Foi bem no lockdown, né? Complicado. É. Agora é que a gente vai começar a aproveitar, viajar, conhecer a portuguesa, porque os últimos dois anos foram difíceis. Verdade. Ró, você está há quanto tempo aí? Eu estou há dois anos. Dá bem, mas você acertou, eu estou há dois anos também. Eu cheguei aqui em janeiro de 2020, vai fazer dois anos. Você também pegou corona, né? É, que eu fiquei trancado praticamente o tempo todo, né? E aí agora começou a soltar a galera. E pra você, o que que te motiva? O que que te mantém aí? Rapaz, é um pouco parecido com o que o Alan passou. A minha esposa foi sequestrada em São Paulo, né? A gente morava em São Paulo. Ela é de Campo Bom, cidade perto de Porto Alegre. E a prima, e a prima dela lá de Campo Bom foi assassinada na cidade pequena, que é do lado de Porto Alegre, praticamente, perto do Rambuco. E ela também foi assaltada. E todo dia, voltando do trabalho, né? Passava o motoqueiro, já ficava assim, né? Você já fica tudo... Passava o barulho de moto com o negocinho nas costas e já fica doido. Se tem dois, então você já falou, morri. Então eu não gostava. Essa adrenalina que dá no seu coração todo dia voltando pra casa é muito ruim, tá? Fora isso, eu acho que é a qualidade de vida. Eu acho que assim, eu não sei como tá hoje, tá? Mas pelas empresas que eu passei, posso falar... Eu sei que não são todas as empresas, não posso generalizar, mas pelas empresas que eu passei, por minha experiência própria, a qualidade de vida eu não trabalho. Porque aqui, por exemplo, no verão, as empresas, cara, depois de sexta-feira, meio-dia, filho, trabalha mais não, vai curtir o verão. É diferente do Brasil, filho. No horário de verão, cara, eu não via sol. Eu falava pra um amigo meu, cara, eu entro antes do sol nascer, embora depois que o sol se põe, eu não vejo o sol, cara. Eu tava com deficiência de vitamina D. Cara, em um país tropical, eu não via sol, só trabalhava, só fazia trabalhar. Então, você não vive, né, cara? Você trabalha... Existe o trabalhar pra viver e o que é pra trabalhar, entendeu? Então, pra mim, faz muita diferença. Eu acho que... Eu acho que é a cultura do brasileiro, não vou generalizar de novo, mas muita gente... A gente... Eu aprendi aqui, a gente não sabe aproveitar nosso também horário de trabalho. Por quê? Aqui a galera, velho, almoça em cima do teclado pra aproveitar o máximo e sair o mais cedo possível do trabalho. O brasileiro não, bora na churrascaria, bora no rosto de japonês aqui no final do almoço, aí vai pro meio-dia, volta às três horas da tarde, ah, vou tomar um café ali, pá, quatro horas, aí quatro horas volta, pá, começa o trabalho até às oito, nove. Também tem isso, a gente não gerencia bem o nosso tempo, a cultura. Não vou generalizar, mas eu era desse tipo, entendeu? E às vezes ia pra... Não vou falar que eu vou voltar quatro horas, mas tipo, eu vou fazer duas horas de almoço, entendeu? Hoje aqui é 15, 20 minutos, você já volta a trabalhar, entendeu? No máximo, no máximo, uma hora de almoço, entendeu? Certinho. Então, é uma coisa que é bem diferente e a galera sai aqui quatro, cinco horas e já parou de trabalhar, não tem essa não, a caneta cai, entendeu? Isso pra mim é qualidade de vida, cara, como a Tati falou. E no seu caso, Alvo? Cara, eu acho que assim, é uma troca que você faz, entendeu? E eu sempre falo pra todo mundo que me pergunta, você tem que entender o que você tá ganhando e o que você tá vendo, né? Por exemplo, você na Europa nunca vai ter uma empregada doméstica, a não ser que você queira pagar mil euros pra ela, mil e trezentos euros, né? Por mês. Então, assim, no mínimo, no mínimo. Então, assim, agora, você tem a qualidade de vida lá no topo em relação à organização financeira, em relação a uma vida mais equilibrada, né? O europeu, eu acho legal que eles têm essa questão também que vocês estavam, o cara, o Juan tava falando do verão. Cara, o mundo pode estar caindo, o Covid pode estar lá no fim, deu verão, velho, os caras não querem saber. Donozinho de lojinha, de esquina, bota a plaquinha, voltamos em agosto ou voltamos em setembro. Cara, você tem ideia do nível, do nível da parada? Covid veio em março, meteu três, quatro, aqui, o lockdown foi pesado, de polícia tá na rua, meteu quatro meses de tudo fechado. Chegou, eu falei assim, nos caras, não vão sair de férias, velho, tá todo mundo precisando de dinheiro, né? Óbvio, você acha que o donozinho da venda, da quitando ali do lado, vai fazer férias? Depois de ficar quatro meses fechado? Fez, velho. Pegou, meteu o plaquinho, voltamos em setembro, sacou? Eles levam a sério o verão, mas aí que tá, mas na Espanha, eu também vou ter que falar que a Espanha é privilegiada, né? Cara, a Espanha, por exemplo, pelo menos aqui, a gente trabalha sete horas por dia no verão, né? Então a gente trabalha de oito às três e o dia fica longo, porque, cara, dez horas da noite, o sol tá lá, sem sacanagem. Dez horas da noite o sol tá lá e você tá, né? Siesta nem existe mais, a Marina perguntou, e a siesta? Não, nem existe mais. Cara, isso é folclore. Assim, nos lugarzinhos bem pequenininhos ainda tem, mas Madrid, Barcelona, esse lugar. Aqui, em algumas cidades menores o comércio fecha, mas nas cidades grandes mesmo, não. Agora, tem coisas, por exemplo, a minha filha tem 13 anos, cara, ela vai sozinha pro colégio e volta, ela sai com as amigas, vai no shopping, pega o trem que a gente chama que é um, aqueles metrôs de superfície, né? Vai e tal. No Brasil, isso nunca ia rolar, nunca. Sacou? Aqui é, é como, porque o máximo que vai acontecer, a polícia aqui, quando tem alguma coisa pra fazer, ou é um cara que dirigiu bêbado, que os espanhóis gostam de tomar uma, ou um gato que subiu na árvore, sei lá, porque de resto, velho, não tem nada. É um paradoxo, todos vocês estão falando de qualidade de vida, isso na verdade é um paradoxo, é muito triste, né? Porque eu acho que esse deveria ser o normal, não o que a gente vive aqui, né? e acho que todo mundo que já teve a oportunidade de ir pra fora, independente, não vou falar independente de qual país seja, não, porque tem países piores que o nosso, né? na América do Norte, na Europa, eventualmente Austrália e tudo mais, talvez esse seja um grande, esse seja um dos grandes impactos, né? A Tati falou, pô, eu 11 horas da noite tô andando na rua com o celular e nada acontece, pô, eu, quando é a primeira vez que eu fui pra fora do país, eu tive assim, cara, que surreal, nada tá acontecendo, tá todo mundo fazendo igual, cara, mas peraí, isso é o normal, o anormal é o que a gente vive hoje. Não precisa colocar o celular no sutiã no metrô, essas coisas, né? É loucura, loucura. E aí, galera, considerando que, pô, vocês, vocês têm carreiras de sucesso e estão na Europa, né? Ou no Canadá, ou seja, estão fora, já entenderam que a questão da linguagem é algo importante, é ser levada a sério, porque sem comunicação não se consegue nada ou quase nada. Enxergam a ausência da família ou a distância da família como algo ruim, mas entendem que os benefícios acabam compensando isso. A pergunta, a pergunta que não quer calar, tem muita gente que não teve a oportunidade e almeja isso como um sonho, como o patamar top da carreira? Na visão de vocês, é factível ter uma carreira de sucesso que não seja fora do país? E, sendo ou não sendo, aí vai depender da visão de cada um, vocês enxergam que a carreira internacional é o futuro? Como que vocês enxergam um cenário de carreira e uma projeção de futuro? Esse foi profundo. Eu não brinco isso não, gente. O negócio aqui é de jeito. Mas sendo bem sincero, eu acho que se tu for bom no que tu faz, tu vai ser bom em qualquer lugar do mundo. Independente. Se tu não quer sair do Brasil, enfim, tem raízes e quer continuar no Brasil, não tem problema nenhum. Tu vai conseguir ser um bom profissional em qualquer lugar do mundo, senão vai te impedir. O Alan comentou algo nesse sentido, né? Nós somos bons. Às vezes, talvez, a gente não acredite tanto nisso, né? Mas nós somos bons. Eu estou vendo isso agora. Eu tinha síndrome do vira-lata, eu achava que os brasileiros estavam muito atrás em tudo. Cheguei aqui, nossa, a gente está muito na frente. Falando, no caso, focado... A gente dá show, cara. É. Fiquei pensando nisso. Mas isso tem um... Deixa eu te dar uma rápida explicação. O brasileiro começa a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, tá? O europeu, ele sai do colégio, vai para a faculdade, faz um mestrado bolonha, faz um Erasmus, pega um MBA para depois entrar no mercado de trabalho. O cara está com 27, 28 anos. Eu, com 28 anos, eu tinha praticamente o quê? Deixa eu ver. 15 anos de experiência, quase 15, com 13 anos de experiência. Eu pego ele assim e faço assim, ó. 13 anos de experiência na frente do cara, velho. Isso é muito verdade. Não tem como competir. E aí, Juan, o que você me diz da realidade canadense aí, que é um país reconhecidamente de importação de mão de obra? O que você entende aí nesse cenário? E até emendando, você estava compartilhando ali suas ideias em relação à questão de preconceito aí, que eu acho que foi uma pergunta que o Luiz fez aí, e o Alan emendou e você foi junto. O que você diz disso? Eu concordo com o Alan sobre a primeira parte do ponto de vista do que ele acabou de falar, né? Aqui também, a mesma coisa, aqui tu sai do secundário, no high school, e antes da universidade, tu ainda passa dois ou três anos num limbo ali que chama de college, em francês, CEGEP. Entendeu? Então, antes de você ir para a universidade, tu é obrigatório passar pelo CEGEP aqui no Quebec. Então, tu vai formar 19, 20, 21, com 26 anos você vai formar o seu bacharelado, 24, 25 anos. Entendeu? Aí depois fazer o mestrado é igualzinho, 27 anos. Então, a gente tem essa expertise, a gente começa a trabalhar muito cedo, a gente acabou, o bacharelado, a gente faz até tecnólogo, que é menos tempo, já vai no mercado de trabalho. Então, a gente almoça os caras aqui em relação a isso, né? Porque, assim, os caras, eu até brinco, pelo menos aqui, muitos lugares que eu passei, eles não são práticos. É tipo aquela história que a gente fala assim, cara, o cara vai fazer uma parada, até parece piada, né? Mas, quantos portugueses precisam para trocar a lâmpada, né? É quatro para segurar e um para girar. Às vezes, aqui acontece isso, cara. Aqui acontecem umas coisas bizarras, sabe? Eu falo, cara, vamos pegar aqui, vamos fazer isso. cara, isso não é minha parte. Eu não fui contratado para o inglês, entendeu? Isso é muito europeu. Aqui também. Ah, eu fui contratado para abrir a tampa, não fui contratado para pisar no não sei o quê. É. E é, tipo assim, ninguém vai além, igual brasileiro. Cara, a gente exige muito que o brasileiro, cara, faça isso. então, eu quando cheguei aqui, eu tive problema por causa da minha proatividade, cara. Eu comecei a brigar com meus parceiros, porque eu, eu, essa questão da lâmpada até, não é piada não, mas eu faço essa comparação porque eu tinha que desenvolver um endpoint, é um microserviço de ponta a ponta, né? É só uma chamada, um link, sabe? Eu tinha que desenvolver isso. No Brasil, eu fazia isso em três dias sozinho. O cara que pegou e falou, cara, vamos fazer nós três em duas semanas. Eu falei, como você vai dividir isso, criatura? Um vai fazer um pedaço, o outro vai fazer o faceio de aqui, do controle. Falei, cara, aí eu fui abrir a boca para falar a merda de falar que eu fazia isso sozinho em três dias, não precisava dos dois. Ah, os caras ficaram bravos comigo, aí começaram a me sabotar, depois desse dia em diante. Eu tive que sair do banco que eu estava porque os caras me sabotaram mesmo. Entendeu? Porque eu falei, cara, a gente não precisa, eu não preciso disso, cara. Por isso que eu falei isso agora da lâmpada. É a mesma coisa, pô, quatro caras para tocar a lâmpada e um para geração cinco. Não, é a mesma coisa. Quando eu cheguei aqui, os caras faziam uma divisão absurda, que às vezes o brasileiro faz sozinho que precisava de três caras, entendeu? E aí, o que aconteceu? O meu amigo falou, cara, faça seu trabalho quando você acabar, velho. Fique na sua, velho. Aí eu fazia meu trabalho lá no banco em dois, três dias, o resto da sprint eu ficava assim, fazer porra nenhuma. Se eu pedisse trabalho, eu ia arrumar a confusão, cara. Entendeu? Eu arrumava a confusão. Às vezes ficar quieto é a melhor coisa que você faz. E tem uma coisa, eu não sei se isso rola aí, Juan, mas assim, eu trabalho com alemães, né, cara? E alemão, eles são muito velhos, planejados. Você tem ideia? Tu perguntar para um alemão o que você vai fazer no dia tal, no ano que vem, ele vai abrir a agenda e te falar assim, eu vou estar me preparando para ir almoçar na casa da minha mãe no outro dia. Juro. Cara, eu não mandei igual. É igualzinho. Eles são muito desse jeito. Então, assim, eu tenho reunião, os caras viram e falam assim, esta reunião não foi, não foi eficiente, não foi suficientemente proativa. Vamos fazer uma reunião para saber por que a reunião não foi eficiente. Aí você fala, oi? E isso é tipo de coisa que rola aqui. aí você fala, velho, desculpa, mas eu não vou participar. Aí os caras, por que você não vai participar? Eu falo assim, porque você quer me convidando para resolver. E resolver o problema, você não quer? Tipo, eles não são pragmáticos, saca? Eles são muito teóricos, eles gostam de, essa questão de, que o Juan falou de, colaborativismo e tal, eu entendo, mas é excessivo. Do tipo assim, temos uma equipe de 15 pessoas, todos os 15 têm que concordar da forma como a gente vai fazer tal coisa. Você fala, cara, desculpa, mas não dá. Bola para frente, a gente resolve o problema, se não der certo, eles não são pragmáticos. Então, quando chega uma pessoa igual o Juan, igual a Tati, pragmático, que tem experiência, que chega já chutando a porta, os caras assustam, cara. Mas isso tem um ponto, eu acho que talvez explique de certa forma, tem uma palavrinha, que é cultura. Cultura. A gente está acostumado a se virar. A gente não tem essa legislação. Dá teus pulos. Aí eu vou até que fazer um cumprimento desse exemplo que você falou para o cara que sabe daqui a dois anos que vai fazer com a casa da mãe do não sei o quê. Aqui, o brasileiro, como é que é? Porra! Hoje é quinta, né? Aí chega amanhã, porra, velho, bafão e churrasco lá em casa sábado ou domingo, cola lá que eu compro as paradas. Não, velho, você tinha que ter me chamado com antecedência. Eu já tenho um compromisso marcado há um mês antes, eu não vou na sua casa. Tu tem que me chamar. Aí o cara fala, te dá expor, da próxima vez que tu for me convidar, me chama com alguns meses de antecedência. Aí você fala, caralho, eu sei lá o que eu vou fazer, eu decidi agora que a gente mora em churrasquima. Aí no final você não chama o cara, você não chama. Mas é mais ou menos desse estilo, você não pode chamar de última hora, porque os caras já tem tudo programado. Tem algumas casas até que tem um quadro, velho, branco, uma lousa, todo desenhado com um calendário e os caras com um pochite, velho. Tudo que vai fazer em cada dia, velho. É mó viagem. Ai, gente, eu estou me identificando. Eu sou esse tipo de louca. Ô, Ju, você não conta, você fez direito, minha filha, você já nasceu errada, você entendeu? É. Você começou do lado positivo da força no dia que você resolveu sair direito e mexer com tecnologia. É isso que eu tenho que dizer. Sim. Mas sabe o que você está falando aí da parte de cultura? A Tati estava só assim, você está padecendo de todos esses males aí, pelo visto. Tu ia se dar bem aqui na Holanda, Ju. Então, já está vendo isso. Tudo que vocês falam aí, acho que justamente por minha família já ser europeia, eu tenho muitas essas características, sabe? Não é brincadeira, realmente eu tenho tudo que eu vou fazer na agenda pelos próximos seis meses. Eu sou a louca do Notion, sabe? Então, tipo, todos esses tipos de coisas estão sendo muito bom aqui para mim esse painel. porque eu vejo que estou no lugar errado. Obrigada. Não, gente, mas eu vejo assim que culturalmente... Fala-me mais sobre isso, Ju. Sabe? Fala-me mais sobre isso, estou no lugar errado. Então, assim como o Alan, eu sempre tive essa vontade de sair do Brasil, sabe? Sempre tive essa vontade assim de ir para a Europa. Nunca tive, como eu falei para vocês várias vezes a parte dos Estados Unidos. Conhecer, curtir, tudo, porque eu acho que culturalmente eles são muito parecidos com os brasileiros, sabe? Essa parte de orca rólica, essa parte meio doido. E não é uma coisa que me agrada, assim, sabe? E eu estou vendo que, assim, culturalmente já é uma coisa, assim, que está enraizada, sabe? Então, assim, gente, daqui a um tempo, um dos três aqui, eu vou super conversar com eles. Vocês não estão entendendo. Eu te conheço, eu te conheço. Eu te conheço. E você sabe que o Alan... O Alan, eu já sei que você já tem o contato de outros carnavais. O Alan já tinha, enfim, eu estou entendendo. Mas, velho, eu não sei vocês que estão na Europa aí, mas tem as partes ruins que ninguém fala, tá? Do exterior, tá? E essa agora, por exemplo, o Canadá é uma parte horrível, porque dá esse horário agora, quatro horas da tarde, que já está de noite. Eu já quero jantar e dormir, tá ligado? O Alan falou que o sol fica até as dez horas da noite, mas ele falou que o outro ano. É, é por isso que eu levei. Eu falei, cara, agora está tudo escuro aqui. Eu falei, por quê? O nosso cérebro parece que dá uma doideira. Tu hiberna no inverno. Eu hiberno aqui. Chega esse horário, a gente quer tomar banho, jantar e dormir. Eu oito horas já estou na cama, dormindo, porque eu não consigo. Tem dia que você está morto, você está o pó da rabiola. E tu acorda, tipo, sete, oito horas da manhã. Eu não sei como é possível. Não parece muito agradável, não, esse tipo de clima. Não é por nada, não. Mas o cara, ele fala assim. Mas... Não, é muito frio. Aqui quatro horas da tarde é assim. A gente hiberna. Olha, aí o pessoal parece bem feliz. Não, eu não hiberno. Então eu vou contar... Independente. Eu não hiberno bem, mas eu vou contar um lado ruim, então, bem rapidinho. Não sei se rola aí, Juan, mas aqui na Europa existe um muito grande problema, pelo menos do meu ponto de vista, que era não tomar banho. Aqui tem e não usar desodorante. Não, eu... E brasileiro, não sei vocês brasileiros, mas eu acho todo brasileiro. Agora eu vou passar um perfuminho, né, pá. Adoro perfume importado, pá. É, cara, eu fui no trabalho, quando antes da pandemia, eu tinha chegado dois meses antes, eu passei o perfume francês, pá, não sei o quê. A galera foi brigar comigo, falou, cara, a gente não usa perfume, não pode vir perfume, porque incomoda a gente. Eu falei, caralho, o cara tá ligado, mas CC, mano. Ninguém fala nada. E o teu chão me incomoda. Eu também vou usar perfume. O cara é a maior caatinga, porque não passa desodorante. Não tem maneira de comprar desodorante nem nada, tá ligado? A gente compra desodorantezinha, pá. E o cara é caatinga de azedo. Amiga minha, amiga minha, chamaram, queria uma polícia pra ela, porque ela tá com o bom ar na escada, que o vizinho tinha feito um peixe horroroso, fedido, que empodreceu o prédio. O peixe pode, mas o bom ar não pode. Cara, eu arrumei confusão no trabalho. O pessoal pediu, cara, aqui a gente não passa o perfume dessa forma, pra ambiente fechado, porque incomoda as pessoas. Eu, como? Oi? Agora eu posso ser cheiroso. Eu sabia do banho, né? Agora, sinceramente, a parte do desodorante, eu achei um pouquinho... Porque assim, o banho, eu sei que, porque, por exemplo, como é muito frio, o pessoal não toma todos os dias, tal, né? É estranho, Isso não é difícil. Não é difícil. Ah, não. Eu tomo dois banhos por dia, a menos 20 graus, eu tomo dois banhos por dia. Eu não sei a água de vocês aí, mas a água aqui, tem um negócio que seca o pé, o pé fica seco pra caramba. Meu pé tá casca pura, tanto banho que eu tomo, tá ligado? Eu tomo muito banho. E ele sente de que eu tomo. É, o pé resseca aqui, porque no inverno, eles botam um produto na água, não sei o que que é. Não, tem que passar um creminho no pé, Ah, eu passo, mas tem hora que você esquece, porque fica derrapando, pra você andar em casa, Tu vai andar, passa creme, você fica... Você tá... Não para o chinelo, né? Não para, meu, eu vou passar creme, não, deixa essa porra descascar. Só que chega a fazer ferida, sabe? É bizarro. Cara, tomar um banho, cara, mas tem gente que não toma minhas dentes, que tipo, tomar banho duas vezes por semana aqui, velho. E aí, nem desundante passa, então, meu, é só... Por recomendação médica, tá? É. Recomendação médica, a pediatra da minha filha, da minha filha, falou, não de banho todo dia. É. Isso. Eu já disse. Mas ela tem um motivo, porque ela tem um motivo. É, seca e tira a proteção natural da pele. Hã? Exatamente. Tira a proteção natural da pele. Exato. Que é a catinga. Minha esposa tá me corrigindo. Ela falou assim, ela mandou fazer higiene íntima, mas não tomar banho todo. Mas eu vi uma reportagem há pouco tempo. Mas meu filho toma banho, tá, gente? Por favor. Tudo vivo. Que bom. De mal, mal lavar o cabelo. Por conta desse esquema do óleo. Galera, eu queria... Não queria, mas preciso ser o chato da vida aqui. Acho que o papo tá bacana demais da conta, e pelo visto isso aqui. A Tati falou assim, não, isso aí é logo. Esse logo aí é aquela que você pega uma cerveja, eu pego um vinho e vai a noite inteira falando. Mas não vai poder ser aqui no PDC, infelizmente. Temos horário, daqui a pouco a produção chama a minha atenção e a da Ju, e a gente não pode ter atenção chamada, né, Ju? porque a gente quer vocês de novo aqui. Exatamente. Então, a gente não pode ter. Até porque alguns aqui são sócios do PDC, é sempre bom termos aqui conosco. Então, já agradecendo demais o aceite, novamente, o aceite de vocês, a presença de vocês e a contribuição que vocês deram para o evento, eu queria que vocês, enfim, se despedissem e compartilhassem na visão de vocês eventualmente dicas ou alguma mensagem que vocês queiram deixar para quem está nos assistindo aqui em relação a dicas para poder sair ou para pensar numa carreira internacional, galera. Um de cada vez, tá, gente? Não precisa misturar todo mundo, não. Deixa a Tati primeiro. Que linda. Vocês são gentilas. Deixa eu falar primeiro. Só queria agradecer mesmo, gente, pelo convite. Foi muito massa. Muito legal bater um papo estar de volta aqui no PDC de novo para compartilhar um pouquinho. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem me mandar lá depois no LinkedIn. Eu vou compartilhar onde eu queria de novo. E minha única dica é estudem inglês, se planejem, pesquisem bastante, falem com a galera que mora fora. não tenha vergonha de mandar pergunta para a galera, mesmo que não conheça. Vê alguém no LinkedIn. Manda uma pergunta, faz alisade com a galera. É importante mesmo pesquisar sobre os lugares e entender o que faz sentido para ti, o que vai te fazer feliz ou não. E é isso. Boa sorte para todo mundo. Valeu, Tati. Quer emendar, Juan? Mas minha mensagem é, cara, impossível não existe, né, cara? É uma palavra que, para realizar seus sonhos, acho que você não pode ter no seu vocabulário. E o não, sempre você vai ter. Então, a gente vai ter que sempre ir em busca do sim. Então, como é que a gente faz isso? Cara, se esforçando, estudando, indo atrás, como a Tati mesmo, aprendendo uma língua, melhorando alguns skills que você ainda tem um gap, entendeu? E assim, hoje está muito mais fácil. E outra, você falar, ah, eu quero ir para o exterior. Cara, carreira de sucesso, crença no exterior, também no Brasil, é onde você se sente feliz e confortável com aquilo que você está fazendo, entendeu? Então, eu acredito que é isso. Bem, eu tenho quatro coisinhas bem rápidas para falar. Uma, obrigado pelo convite, né? Valeu demais. Eu acho que a gente tem sim que sempre estar falando desse tema, porque, cara, é muita gente que tem essa vontade, então, quanto mais gente escutar, melhor. Eu tenho quatro dicasinhas bem rápidas. Uma, não acredita em tudo que você vê no YouTube. Tem muita gente que está ali e fala água. Então, não acredite. Pesquite de verdade, cara. Entra nos sites do país que você quer ir, simula a compra, simula um monte de coisa. Dois, aprenda inglês definitivamente, cara, ou francês e tal, né? Então, assim, óbvio, estude a língua, porque brasileiro, cara, tem uma mania de achar que o português basta. Então, não faça isso. Três, que é uma das, que é a mais importante que, para mim, vir para a Espanha foi um dos maiores requisitos. Leis trabalhistas. Aqui, por exemplo, na Espanha, eu posso trocar meus tempos de, meu tempo de trabalho no Brasil e trazer para cá para eu poder me aposentar. Então, as leis trabalhistas, pesquise, entenda como funciona, porque isso é muito importante. Sacou? Qual a segurança você vai ter, férias, tudo, isso é muito importante. E terceiro, e última dica, eu acho que a mais importante delas, que eu falo para todos os meus amigos, eu acho que, assim, eu não sei se o Herman já me viu falando num grupo fechado que a gente tem, cara, não se julga, deixa a empresa ao teu currículo. Eu conheço muita gente que não manda currículo para a empresa e falam assim, ah, essa empresa aqui não vai me querer. Cara, se você não quer mandar o currículo para a empresa, imagina se a empresa vai te querer. Então, assim, deixa que a empresa decida se você é bom ou não para eles. Não se sabota. Pega, manda o currículo, conversa, faz contato, entendeu? Porque eu conheço muita gente boa que já virou para mim e falou assim, ah, eu não vou mandar currículo para essa empresa. Cara, por que, mano? É só mais uma empresa. Eu falo para os meus amigos, Adidas é só mais uma empresa. Saca? A Spotify é só mais uma empresa, o Facebook é só mais uma empresa que precisa de gente. Então, não se julgue. Manda o teu currículo e bola para frente. Sensacional. Eu só queria falar uma coisinha. Você falou eu fiz errado ter feito direito? Olha aí, a parte da lei trabalhista. Já estudei aqui no Brasil, vou estudar dos outros países. Não foi errado, não. Gente, eu queria agradecer muito, viu? Foi. Foi uma brincadeira e você sabe disso. Afinal de contas, foi o direito que te trouxe até aqui. Então, nunca desprezarei o seu passado. Não, eu sei. O passado é tecido em direito. Sim, com certeza. Mas eu queria falar para vocês que eu agradeço muito. Foi sensacional, tá? Trouxe muitos insights aqui para mim, acho que para o Herman e para todo mundo que acompanhou a gente. Então, a gente quer agradecer muito a disponibilidade de vocês. E sempre que vocês quiserem voltarem, sinceramente, as portas estão abertas. A gente não tem a chave da porta, não, mas a gente convida a si mesmo, né, Ju? É, a gente dá um jeitinho. A gente vai de pau. Galera, valeu demais por esse tempo juntos. Sucesso na jornada de vocês aí fora. Espero que tenha contribuído bastante para todo mundo aí refletir se quer, não quer. E essas dicas no final aí foram extremamente importantes. É sempre bom poder contar com quem já passou por aquele caminho ali para ajudar a gente a trilhar o nosso. Então, de novo, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Muitíssimo obrigado pela presença de quem está aqui na plateia. Antes que a Beatriz me xingue pela última vez hoje, bem feito, Beatriz, eu falei antes de você me xingar, avaliem, por favor, o nosso painel. Sua avaliação, ela é muito importante para nós, para os panelistas, para nós, os coordenadores e também para o evento. E é isso, galera. Encerramos aqui, infelizmente, o TDC na trilha de carreira. ainda deve ter alguma coisa no stage lá. Quem puder ir para lá, fazer network, visitar as empresas, eu acho que ainda está rolando. E nos vemos no próximo TDC. Gratidão a todo mundo. Valeu! Obrigada, galera. Bom dia. Obrigada, hein? Obrigada. Tchau, pelo prazer. Tchau. Tchau. Tchau.